Calma Deixa cair Arar Tempo por vir Prepara a terra Dissolve a mágoa Passeia sem pensar Ouvindo a água Calma Calma Deixa cair Arar Tempo por vir Prepara a terra Deixa molhar Deixa bater Deixa derramar Pra que sofrer Pra que chorar Pra semear Caindo do céu Atravessa o ar Escorre no chão Pra brotar Caindo do céu Atravessa o ar Escorre no chão Escorre no chão Pra brotar Calma 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 Deixa cair Arar Tempo por vir Prepara a terra Dissolve a mágoa Passeia sem pensar Ouvindo a água Ouvindo a água Caindo do céu Caindo do céu Atravessa o ar Escorre no chão Pra brotar Caindo do céu Atravessa o ar Escorre no chão Escorre no chão Escorre no chão Pra brotar Calma 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 Calma